Olá, internautas! Hoje é segunda-feira, 29 de abril de 2024. Sejam bem-vindos à nossa live, todos os que já nos acompanham e todos aqueles que estão se juntando a nós pela primeira vez. Recebam um abraço de Lucinete Alves, responsável pela comunicação, e sou Nelton Pereira pelas imagens. Obrigada por estarem conosco. Nessa reportagem, nós vamos falar um pouco sobre a reforma da Avenida Carlos Roberto Costa. Quase três anos de obras e desafios no trânsito de Iguatú. Antes de começarmos, quero agradecer aos nossos patrocinadores por estarem conosco e apoiar nossa transmissão. Rede de Comunicação, ANC, Giovanni Cicli, Alto Posto Fomento, Geoagroambiental, Flora Pura de Dona Helena II, Unifique, Faculdades Integradas do Ceará, Fomento Hortifrutis Cereais, Churrascaria Picanha Grill e Estacionamento do Amigo. Obrigada por fazerem parte desta jornada. Voltando aqui, São Nelton, São Nelton Pereira mostrando para vocês aqui, nesse horário de pico aqui da cidade de Iguatú, na Avenida Carlos Roberto Costa, que é na perimetral, que ora está em obras. Olha, eu também quero aproveitar a oportunidade para incentivar todos vocês a compartilharem suas opiniões nesta transmissão, deixando seus comentários. Sua participação é fundamental para melhorar o nosso trabalho. Vamos falar um pouquinho agora. da importância desta obra para a cidade de Iguatú. Este é o cruzamento, o cruzamento da... que a gente chama o famoso cruzamento do supermercado Lagoa, do Lagoa aqui, na cidade de Iguatú. No próximo dia 23 de novembro... No próximo dia 23 de novembro, a reforma da Avenida Carlos Roberto Costa, também conhecida como Avenida Perimetral, completará, no próximo 23 de novembro, três anos desde o início dos trabalhos. A obra que se estende do posto Ceará até a ponte Demócrata Rocha, promete trazer melhorias como iluminação, paisagismo, o novo canteiro central, rotatórias e semáforos para ajudar a resolver os problemas de fluidez do trânsito. Enquanto a conclusão da reforma é aguardada com esperança, a lentidão nas obras tem causado frustração entre motoristas e pedestres. De acordo com a previsão mais recente da coordenação dos construtores e da SOP, que é o órgão responsável por esta obra, a entrega do projeto deve acontecer em 2024. Quer dizer, no final, a gente aguarda que seja até o final de 2024. A data de hoje, até a data de hoje, 29 de abril, o andamento das obras foi interrompido várias vezes, gerando caos no trânsito e impactando a rotina diária dos moradores e daqueles que precisam transitar pela área. Impacto no trânsito e acidentes. Os caos gerados pelos atrasos e paralisações trouxeram graves consequências para a segurança pública. Houve registro de vários acidentes, inclusive com vítimas fatais. As pessoas têm medo de passar por aqui, relatou um residente que preferiu não se identificar. A insegurança e a falta de controle no trânsito levam a população a pedir urgentemente por providências das autoridades responsáveis pelas obras. Aqui nós temos, neste posto, já nessa entrada, vamos caminhando, São Newton. Mais uma vez, obrigada, São Newton. Neste posto, você pode observar aqui que neste posto tem uma placa, tem uma placa que diz, trecho em obras, respeite a sinalização. Olha, quilômetro, só 30 quilômetros. E os motoristas devem passar por aqui, porque o trecho está em obra. E a gente observa que algumas pessoas não respeitam esta sinalização. Tornando aí, dificultando cada vez mais. Aqui a gente não sabe que caminho pegar, porque, na verdade, no nosso entender, deveria ter aqui, já que no momento não está instalado, né, os sinais mais necessários, que no caso seria os semáforos, a gente gostaria de estender aqui na nossa reportagem o apelo para que a prefeitura possa enviar, principalmente neste horário de pico, nesse cruzamento, a presença de agentes do Demutran. Seria interessante. Olha, os horários que é mais congestionado, mais difíceis aqui para os motoristas, ciclistas, motociclistas, até a gente mesmo. Pedestre é 7, 11 e 16, de 16 às 18 horas. É 7 da manhã, 11 às 14 horas e 16 às 18 horas. Então, isso é o pior momento. As pessoas se viram de todo jeito, porque todo mundo quer passar, todo mundo quer voltar para casa, todo mundo quer esse horário, né, de 11 horas. Outros vêm do trabalho, outros da escola, né, com seus filhos, ou então os professores ou servidores. E torna, assim, um pouco difícil passar nessa avenida, nesse cruzamento, principalmente nestes horários. Há uma necessidade da população, né, utilizar este espaço todos os dias. Embora, lembrando que é preciso, principalmente nós que somos os condutores de veículos ou motos e pedestres, também ter o maior cuidado e, principalmente, responsabilidade. Esta é a hora da responsabilidade no trânsito para, sim, cuidar da vida do outro e, consequentemente, estaremos cuidando também da nossa. Olha, esse cruzamento aqui é um dos mais importantes porque ele reúne, né, pessoas para várias partes do ponto centro da cidade. E o risco aqui de acidente realmente é muito grande. E a gente espera que todos possam contribuir e ajudar, e principalmente os órgãos responsáveis possam agilizar esta obra. bom, você já teve conhecimento aqui na telinha da Raio Tribuna de Iguatu ao vivo, neste momento, ao vivo, neste momento. alguns minutos aqui conosco. Foi possível observar, né, vamos caminhar mais um pouco aqui para cá, Soneuto, para a gente encerrar a nossa live, porque já temos outros compromissos adiante. lembrando que aqui a reforma da Avenida Carlos Roberto Costa, quase três anos de obras e desafio no trânsito. Esse foi o título da nossa reportagem de hoje. E eu quero finalizar falando aqui da esperança da conclusão. Com a previsão de conclusão em 2024, com a previsão de conclusão em 2024, a população de Iguatu aguarda ansiosamente pela revitalização da Avenida Carlos Roberto Costa. Todos nós esperamos que as melhorias previstas tragam maior segurança, fluidez no trânsito e benefícios gerais para a comunidade. Enquanto isso, a pressão aumenta para que as autoridades responsáveis agilizem o processo e garantam a segurança de quem precisa utilizar essa via diariamente. Queridos internautas, chegamos ao final da nossa transmissão ao vivo. E para vocês que nos acompanharam, curtiram, comentaram e compartilharem nossa transmissão, obrigada pela participação e apoio. Com as graças de Deus, espero vê-los novamente em uma nova transmissão em breve. Agradecer a Soneuton Pereira pelas imagens também, o apoio dos nossos patrocinadores e até a próxima. e que todos tenham uma segunda-feira abençoada. Fiquem com Deus, tchau, tchau. Com as graças de Deus, voltaremos novamente a qualquer momento ao vivo na página da Rádio Tribuna de Iguatú. Siga nossa página, curta, comente, compartilhe. Rádio Tribuna de Iguatú, Lucinete Alves, compromisso com a verdade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.